Boa tarde a todos, eu sou a Elisabeth Fernandes, pesquisadora da Embrapa Gato de Leite, e estão aqui também os pesquisadores André Amaral, da Embrapa Solos, UF e Recife, Samuel Souza, da Embrapa Tabulhino Corteiro, e Rafael Tonucci, da Embrapa Caprino e Alvim Albrau. Bom, para a gente explicar por que a gente está gravando esse vídeo agora, a gente tem que contextualizar um pouquinho. Na quarta-feira passada, no dia 15, essa equipe que aqui está, mais o colega João Henrique Zonta, nós estivemos numa live aqui, entre as 14h e 16h, sobre LPF no Nordeste, aprendizados e desafios. E durante a live, nós recebemos aproximadamente 50 perguntas. Algumas nós conseguimos responder durante muito tempo, né? regulamentar da live, mas muitas ficaram sem respostas por falta de tempo. Como a gente tinha prometido que nenhuma pergunta ficaria sem resposta, nós estamos aqui em atenção e respeito a vocês, né? gravando esse vídeo com as respostas que a gente ficou devendo. Antes de começar, a gente, a equipe toda, quer registrar muito a satisfação que a gente ficou com a repercussão da live. Não é só por causa da divulgação do trabalho da Embrapa, mas também por ver o interesse do público por esse tempo. Foram mais de 1.800 visualizações e durante as duas horas da live, 150 pessoas estiveram nos acompanhando. Então, sem mais delongas, nós vamos começar as perguntas, né? E a primeira pergunta veio de André Ramos, que é um estudante de engenharia agronômica da Universidade Federal Rural de Pernambuco, para o André. E ele pergunta, qual seria uma boa prática de consórcio e preparo do solo para a ILPF no Nordeste, com índice tão pequeno de chuvas? Boa tarde, Bete. Boa tarde, Tonute, Samuel. Obrigado pela pergunta desse nosso ouvinte. Com relação ao consórcio de sistemas para as regiões mais secas no semiário, o que a gente tem preconizado, em função da restrição do regime de chuvas e também da distribuição irregular de chuvas, é que nessas áreas, o sistema silvipastoriz, com foco na pecuária, eles seriam os mais recomendados. E os consórcios que têm tido bastante sucesso seriam o consórcio de palma forrageira com leguminosas arbóreas, principalmente a gliricídia. O consórcio de gliricídia com palma forrageira é um grande sucesso na bacia leiteira, por exemplo, de Batalha, em Alagoas, e também pode ser replicado para essas regiões mais secas. Existem também outras gramíneas perenes que podem ser utilizadas. Até o próprio Rafael Tonute faz estudo com o capim maçai, também em áreas do semiário de região seca. E as leguminosas arbóreas que poderiam ser utilizadas nesse consórcio, que a gente tem observado, que tem obtido bastante sucesso, é a gliricídia, que tem potencial forrageiro, com banco de proteína também, e o sabiá, que é uma espécie também, uma leguminosa arbórea, mas já com potencial madeireiro. E a questão de preparo do solo e manejo do solo deve ser o mais conservacionista possível, com o mínimo revolvimento do solo. Então, obviamente que no início, na implantação do sistema, você tem que fazer o condicionamento da área, então, dependendo do status que esteja, se estiver com densidade alta, com compactação, o protônio não vai fugir de um preparo, com o revolvimento da incorporação de corretivos, de fertilizantes e dessa adequação física do solo. E, na sequência, o que se preconiza, então, é o mínimo revolvimento e manter o solo coberto durante o ano todo. E as práticas agronômicas, as melhores práticas agronômicas possíveis, com aporte de nutrientes, seja ele orgânico ou mineral, e o manejo da carga animal também para evitar o superpastejo, e também a degradação da pastagem. Então, seriam, em linhas gerais, esses aspectos que o professor tem que levar em consideração. Bom, o Ambiente ADS enviou uma pergunta, Tornut, para você, pedindo para você discorrer um pouco sobre o componente arbóreo sabiá, algaroba, leucena, só para citar como exemplo. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Beth, Samuel, André, e todo mundo aí. Nessa temática, a gente tem estudado bastante o sabiá, a gente já tem aqui para uma região mais árida, mais interior, mais para o sertão. A gente tem boas experiências com o sabiá. Assim como o André tem lá na região mais agressiva, uma região um pouco mais úmida, com sucesso. Eu desconheço, assim, um trabalho de pesquisa, e falando da algaroba. Ela é uma espécie exótica, né, de origem do Peru, bastante utilizada na região nordeste, ela tem um potencial forrageiro, interessante, bem interessante, ela tem um potencial de nutrição também bem interessante. Eu desconheço algum ILPF concebido com a algaroba. Ela é muito mais uma espécie que na década de 70, 80, foi muito utilizada na região, e ela continua tendo esse uso, assim, infisto. Um ILPF voltado para ela, não conheço da mesma forma da leucena, que é uma outra espécie que foi muito utilizada na década de 70, de 70, foi muito disseminado o uso dessas, não muito específico dela no ILPF, eu desconheço, tá bem? Então, mas o sabiá é delas todas, é uma espécie nativa, então a gente tenta valorizar um pouco o potencial dela para o uso madeireiro. Ela também tem um potencial forrageiro, então dependendo do manejo que você vai dar nessa árvore, o animal pode consumir essas folhas, ela tem uma quantidade de proteína interessante, uma forma nutricional interessante, que vai contribuir para a dieta do animal, então ela é bem utilizada. As outras coisas são no ILPF, eu não tenho conhecimento de uso dela. Ok, Tonute, obrigada. Samuel, Francisco Monteiro, pergunta-se quando você cultiva gliricídia naquele espaçamento, se você está fazendo um cultivo à parte, ou se faz parte do sistema, e se ele é em faixa, para você explicar um pouco. Bom, boa tarde, Bete, boa tarde, Rafael Tonute, André Amaral, retomando aí as nossas atividades e cumprindo esse compromisso em resposta, né? Bom, quanto à pergunta do senhor Francisco Monteiro, é importante dizer para ele que todas as folhas gliricídia que foram feitas na apresentação, elas fazem parte e aí Oi, boa noite, você está me ouvindo? Oi, 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 André Tonud. Oi, Beth, eu estou te ouvindo bem. Oi, então, Samuel, o vídeo dele deu uma travada. Bom, eu vou manter a pergunta aqui do seu Francisco e vou passar para você, André, a pergunta do Joaquim Costa, que ele quer saber se tem algum trabalho quantificando a eficiência do uso de água nos sistemas. Tá, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta muito importante. A gente não tem sistematizado ainda e divulgado esses resultados de eficiência do uso da água das espécies que compõem o sistema de uma maneira global. Mas na Estação Experimental de Alagoinha, os colegas da INFAEP, eles quantificaram a eficiência de uso da água de algumas espécies de pastagem. E chegaram à conclusão que as pastagens, cultivar mombassa, maçai e tamane são aquelas que apresentaram as maiores eficiências no uso da água, ou seja, para converter a água em matéria seca. Então, esse resultado de mombassa, maçai e tamane é bastante importante para os semiáridos, que são espécies, são cultivares modernos de pastagem e que tenderam a se adaptar àquele ambiente. Já as espécies zuri, ibiporã e piatã, naquelas condições, apresentaram uma maior demanda de água para a conversão em matéria seca. Indicando, então, que elas teriam um melhor potencial para regiões mais úmidas. E eu acho que nos nossos próximos estudos, com certeza, a gente vai começar a colocar essas variáveis e quantificar essas variáveis da melhor forma possível para dar essas recomendações também para os produtores. Ok, vamos aguardando a volta aí do Samuel. E o Gleison pergunta para você, Tanute. Tanute, como acessar estudos sobre árvores nativas do Nordeste com valor comercial para madeira, para madeira nobre, que pode ser usada no centro de LPF? Então, tem um estudo grande com várias espécies que foi desenvolvido para lembrar para a agroambulsa tropical aqui na região litorânea do Ceará, no município de Marcos. O município de Marcos é um polo mobileiro importante aqui do Nordeste como um todo, a jacaúna, por exemplo, os móveis jacaúna, por exemplo, são produção do marco. E eles têm fomentado essa atividade de madeira, não necessariamente específica para o LPF, mas é uma oportunidade que surge para o LPF, disso. Aí tem várias espécies. Se você entrar no site da Embrapa Agroindústria Topecal, se você tem acesso a todas as publicações de espécies. Eu vou citar algumas, ele trabalhou com o P, trabalhou com o próprio eucalipto, algumas espécies, e também trabalhou com a Cássia, e com algumas outras. São várias, algumas nativas, outras exóticas. Mais uma vez, não especificamente para a LPF, mas em infantil comercial, mas são espécies que podem ser exploradas dentro de uma mesa de LPF, sem nenhum problema. Ok. Samuel, está de volta? Oi. De volta. Então, vamos lá responder a pergunta do seu Francisco Monteiro sobre a liricídia dentro lá do sistema. Bom, senhor Francisco, todas as formas de cultivo propostas para a liricídia que foram demonstradas na nossa palestra, elas foram planejadas para atuar de forma integrada. A primeira proposta é em sistema pecuária-floresta, promovendo a alimentação dos animais sob a forma de pastejo direto. A liricídia pode ser pastejada direto. E ela fornece também um sombreamento desses animais à pasto, melhorando a ambiência e o bem-estar desses animais. Ela também faz a adubação nitrogenada dessas gramíneas. A gente viu que ela suporta até 240 de fixação de N por hectare. Isso aí a gente demonstrou durante as palestras e alguns dados de pesquisa. A segunda combinação é o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, promovendo a fixação de nitrogênio das culturas em consórcio, não somente das gramíneas, mas na época do consórcio com o plantio de milho, de feijão, de girassol, de qualquer outra cultura, que é comumente praticada nas aléias. Após a colheta, os animais passam a ter o acesso ao alimento através de pastejo direto e também ao sombreamento. Por fim, a combinação de integração lavoura-floresta. Não tem um componente animal integrado nessa situação. Também temos alguns estudos dessa forma. Onde a glicida faz a fixação do nitrogênio, nas culturas estão em consórcio. E a glicida pode ser podada, como o animal não tem acesso à área, ela pode ser podada e é utilizada como adubo verde depositado na área, no local onde é utilizado para cultivo de outras culturas. ou então esse material de poda da glicida pode ser retirado para uso porrageiro, ela sendo fornecida in natura, mas normalmente o produtor, como faz essa poda de toda uma área onde o animal não tem acesso, ele faz a conservação sobre a forma de feno ou de silagem, que também é muito bem aceita pelos animais. Todas essas situações acima descritas, ela busca utilizar a glicida de uma forma integrada. E o objetivo é aumentar a eficiência produtiva, reduzir os custos de produção e tudo isso com o mínimo de impacto ambiental para a área que está sendo explorada. Ok, Samuel. André, vou juntar as perguntas aqui do Jussi Andrade e Vandberg Braz. Eles querem saber, falar sobre um pouco, sobre SABI-A e IP no sistema. E qual o melhor resultado em termos de componente arbóreo? IP, SABI-A ou BIDICID? Seu microfone, André. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Bom, a resposta que vou elaborar é baseada nas experiências que a gente teve na URT e LPF de Alagoinha, onde a gente implantou o consórcio de glicida com braquiária de cúmbens, de SABI-A com braquiária de cúmbens, e de IP com braquiária de cúmbens. Dessas três espécies, as duas que melhor apresentaram resultados para o consórcio, dentro do que se preconiza num sistema de integração, foi a glicida e o SABI-A. O IP, apesar de apresentar um potencial madeireiro, ser uma espécie importante, com alto valor agregado, para essa nossa experiência de consórcio nessa região, ele não apresentou um desempenho adequado. Então, se a gente fosse recomendar, a gente recomendaria o consórcio com o glicida e com o SABI-A. E lembrando que todas as espécies florestais, de pastagem que foram colocadas no sistema, elas devem ser tratadas como cultura, exigem manejo, exigem tratos culturais, para que você possa aproveitar os efeitos sinérgicos de cada uma delas. Então, uma glicida, se o produtor tem o propósito de fazer o uso dela como uma forrageira, um banco de proteína, estocar na forma de silagem para o período seco, é uma estratégia muito importante para o semiárido. E o SABI-A, apesar de ele também poder ser utilizado como forrageira, o maior valor que a gente tem observado é como uma planta para a produção de estacas. Então, são dois sistemas bastante interessantes para a região. Ok. Donut, seu Francisco Monteiro quer saber qual capim teve o nome de fato, o Búfio ou o Maçai? E qual Búfio? Bem, Francisco Monteiro, obrigado pela pergunta. É o seguinte, na área de estudo, o Maçai foi bem superior ao Búfio, porque a gente está numa área aqui que tem uma precipitação um pouco maior. Então, a gente tem uma precipitação ali em torno, nesse ano do experimento, foi na faixa de 600 milímetros, 700 milímetros, um pouco mais. Então, a gente tem uma... O Maçai, ele é mais produtivo do que o Búfio. Em áreas com mais gestão mística, alguma coisa entre 450 e 550, o Búfio tem se sobressaído ao Maçai. Então, isso vai depender muito de onde você está. Se você está numa região que tem uma precipitação menor, abaixo de 550, mais ou menos, o Búfio, a chance do Búfio ter uma produção maior, é maior. Acima disso, só a gente recomenda o Maçai porque ele tem uma produção melhor. E a gente está falando do Búfio áridos. Esse é o cultivar do Búfio, os centros filiares cultivar áridos. Samuel, uma colega nossa da Gado de Leite, a Priscila Vetrano, ela fica lá no Arroz e Feijão, na equipe lá do Centro-Oeste, ela quer saber se tem alguma experiência com o uso da moringa oleífera como componente florestal. Ela tem dúvidas sobre espaçamento, poda e quais os desafios para o crescimento dessa espécie? Bom, Beth, de fato, não temos nenhum resultado com a moringa em sistemas de LPF. Na verdade, aqui em Sergipe, temos um colega o doutor Evandro Muniz, ele tem alguns experimentos, tem trabalhado já com a planta, instalado ela em sistemas adensados para a produção de forragem, com resultados que foram muito promissores, inclusive 160 toneladas de material verde por hectare ano, com cortes a cada 60 dias. Mas no segundo ano após a implantação, tiveram problema de encharcamento do solo e aí ficou complicado essa avaliação. Mas, enfim, já foram números expressivos. Ela mostrou composição bromatológica excelente, uma grande aceitação para os animais, entretanto, para o nosso sistema aqui, a gente tem preferido a glericídia, mais uma vez, por conta da fixação de nitrogênio. No caso da moringa, esse sistema de produção muito adensado, ela requer uma adubação nitrogenada, em vez de ela fornecer, não, ela requer. A glericídia também é mais rústica e resistente ao ataque aos formigas, uma coisa que foi um problema com a área que foi explorada com a moringa. Isso de forma solteira, adensada. É importante relatar ainda, Beth, para a colega, Priscila, que ainda conhecemos alguns produtores que introduziram em algumas áreas de pastagem com a moringa. Nada acompanhado pela pesquisa, nada mensurado, foi implantado com o objetivo de fornecer sombra para os animais. Essas plantas, os relatos dos produtores, é que elas não resistiram, algumas porque observavam que os animais passaram a roer a casca, ou então que os animais se coçavam e acabavam quebrando o caule, e algumas informações dos produtores é que, após o segundo ou terceiro ano, poucas foras-alvas persistiram dentro da área, isso para sombreamento e pastagem, principalmente naquela foro pastejada de forma direta para os animais. então, a gente, respondendo a pergunta de uma forma mais direta, a gente não tem estudo em sistema de LPE, fazendo um manejo para ela, mas o trabalho com ela de forma solteira já nos traz muitos fatores limitantes, para que a gente tome mão dela em comparação às outras espécies, como a gente já citou algumas aqui. Samuel, vou continuar contigo. o Renato Pereira perguntou insistentemente aonde ele é do Ceará, onde ele pode adquirir a semente de cliricite. Durante a palestra, até nas perguntas, a gente disse que a Embrapa a gente está trabalhando, também avançado nesse processo aí, em breve a gente está lançando uma variedade, alguns estudos ainda são necessários, a gente aproveita a oportunidade para ressaltar tudo que a Embrapa recomenda foi testado, estudado, validado, antes de ser recomendado, disponibilizado para o público, para o produtor. Então, a gente, eu prefiro passar um e-mail, que seja passado o meu contato, quem tiver interesse, eu posso recomendar alguns produtores que produzem agliricídia e fazem a colheita e comercialização dessas sementes, inclusive, são produtores parceiros nossos, sempre que a nossa produção interna não atende as nossas demandas, a gente lança a mão de entrar em contato, né? Alguns desses que eu vou, né, que eu vou passar o contato, ele tem, inclusive, cadastro no mapa para ser um comercializador de sementes, né? Mas eu friso que a agliricídia, ela não tem uma variedade licenciada, né? Mas eu posso passar no privado esses contatos e aí vocês fazem um canal direto, porque, né, não é a nossa função a questão da propaganda, a gente busca uma veiculação e eu vou fazer essa recomendação aí no privado, ok? Aguardo o contato de vocês. Renato, escreva aí do samuel.sousa, arroba embrapa.br e troquem aí figurinha a respeito dessa questão aí da semente do medicíde, tá? Bom, André, o nosso colega lá de Petrolina, o Sérgio Guilherme, durante a sua apresentação, ele fez uma observação colocando que o solo descoberto passou a ser a regra, né? E que não deveria. E aí o Renato Pereira também disse qual, perguntou ao mesmo tempo ali qual era o nome do produto para dissecar. Então eu vou jogar essas duas, um é um comentário, o outro é uma pergunta para você responder. Tá, obrigado, Beth. Um abraço para o Sérgio Guilherme, nosso colega da Embrapa Semiárido. Realmente, essa observação que ele faz é pertinente. O que nós observamos como regra geral é esse tipo de manejo, né? Com o revolvimento intensivo do solo durante todo o ano, todos os anos de uma forma consecutiva. Eu acho que essa é uma questão que nós precisamos colocar e aonde for possível a gente mudar essas estratégias de manejo, adotando as tecnologias do ABC, considerando que o sistema ILPF é uma delas e plantio direto também é outra, e ambientes onde isso seja possível, seja viável, eu acho que nós temos que buscar fomentar essas estratégias para que a gente passe a ter novos paradigmas, não o paradigma do solo descoberto, mas sim o paradigma da produção com preservação ambiental e com sustentabilidade. esse é o nosso desafio. E a questão da pergunta em relação ao dessecante, eu imagino que o produto sustentabilidade esteja se referindo ao sistema plantio direto quando fiz a apresentação, teve uma pena que o colega nosso, o João Henrique Zonta, ele não possa estar participando hoje, mas o principal produto que é utilizado nos sistemas para dessecar as pastagens, para a produção de palhada pela plantio direto é o glifosato. Existem outros produtos, mas o principal é o glifosato e inclusive tem uma aplicação da Embrapa Algodão onde os colegas eles recomendam a dose e a forma de aplicação desses produtos. Mas também já está tendo avanços nesse sentido, porque a gente também leva em consideração tem produtor que não quer usar produtos químicos, então está tendo avanço também em fazer o manejo da cobertura para produção de palhada sem utilizar dessecante químico via uma operação mecânica, podendo utilizar rolofaca ou outros equipamentos que possam manejar essa cobertura e que permitam a plantabilidade sem você usar esses produtos químicos. Mas enfim, existe muita informação na literatura e o principal dessecante utilizado é o glifosato. Só para reforçar o que o André falou, o nosso colega João Henrique Zonta, que é chefe de TT da Embrapa Algodão, ele teve outro compromisso e não pôde estar aqui hoje gravando esse vídeo conosco, tá? Mas os colegas não vão deixar nenhuma pergunta sem resposta, tá? Bom, Tonude, o ambiente ADS quer saber se no modelo ILPF em Caatinga há experimento irrigado por gotejo. Não, a gente não tem nenhuma experiência com gotejamento. Toda a nossa produção, todos os nossos dados são em agricultura dependente de chuva. então a gente, nosso gotejador é São Pedro, tem anos que ele é bacana com a gente e faz e colabora, né? A gente tem um ano de chuva e anos que não são tão bons a gente sofre com peças também. A gente vive a mesma angústia que o produtor rural. Então a gente é 100%, todos esses dados que a gente tem levantado é 100% dependente de chuva. Não tem nenhum tipo de ligação, nem para o gotejamento, nem para a aspersão, nem para o pivô, nada, é 100% grande de chuva. Então todos esses dados que a gente tem, os sucessos e os insucessos que a gente tem dependem da água da chuva, exclusivamente. É choque de realidade. É como a natureza se produz... É bem por aí. Bom, o Vandberg Braz pergunta para você, Samuel, no cultivo da glicídia com a palma, qual o espaçamento que tem a ser adotado? Bom, seu Vandberg, para começo de conversa, talvez esse tenha sido o método mais adotado até hoje de consórcio com a glicídia. Temos diversas experiências desse tipo de consórcio, com vários tipos de palma forrageira, miúda, gigante, regional, orelha de onça, redonda, orelha de elefante, clone 21, mas de uma forma geral esse espaçamento varia de 4 a 9 metros de largura dessas aléias ou ruas. Depende da região, cada um chama de uma forma diferente. A gente sugere que o que define essas ruas, esse espaço, ele fique entre linhas duplas intercaladas, sendo que essas linhas duplas de glicídia, ela tenha entre uma linha e outra, um metro de distância e dentro da linha, meio metro de distância entre as plantas. Então, de uma linha para outra, um metro e dentro da linha, meio metro de planta para planta. Essas aléias são para produção de culturas, no caso, a palma forrageira, mas pode ter alguma outra aplicação, alguma outra cultura. A gente deve ter a largura mínima necessária para a entrada do maquinário utilizado. tem que ver qual é a bitola do trator, dos implementos que vão ser utilizados para a mecanização dessa área, caso haja mecanização, que normalmente é de 4 metros. Então, por isso que a gente diz que o mínimo que a gente tem de experiência de largura é de 4 metros. Mas a gente propõe uma largura máxima também de 9 metros, porque pelos estudos da glicida e do desenvolvimento, o alcance da raiz dela, a gente observa que ela atinge até 4 metros e meio, então se ela vai, se dessa linha ela joga 4 metros e meio para o lado de cá, a linha de lá também vai jogar 4 metros e meio. Então, a gente estima que em 9 metros a gente tem o alcance dessa raiz da glicida, consequentemente ela vai ter o poder de fixar esse nitrogênio de uma forma mais efetiva se tiver dentro desse espaço, dessa distância da abrangência. Aí ela faz a fixação desejada. O outro fator que pode diferir nessa decisão é a exigência em nitrogênio que a cultura possui. A gente tem recomendado essas alés, essas ruas mais estretas para culturas que sejam mais exigentes, porque a gente observa também que além do efeito da raiz fixando nitrogênio, tem o efeito da serra bilheira, que é aquela, as folhas que caem constantemente da própria glicida. Elas vão sendo depositadas no solo e consequentemente vão aumentar o teu de matéria orgânica e vão ajudar nessa adubação nitrogenada. Então quanto mais perto estiver na glicida, a gente observa que essas culturas têm um aporte de nitrogênio melhor. Mas o importante é avaliar todos esses parâmetros antes de realizar a implantação da glicida. Porque depois que essas filas duplas são implantadas, aí fica mais complicado retirar ou desbastar para remanejar isso aí. Então a recomendação é essa, entre 4 e 9 metros, levando em consideração a largura mínima de 4 por conta do maquinário e não passar de 9 para que a tubuliricida não perca aquele efeito de adubação nitrogenada dessas culturas consorciadas com ela, inclusive a pau. Ok. Tonute, o nosso colega Marcelo Miller, que também é parceiro de tantos trabalhos com o ILPF, é lá da Gado de Leite, ele pergunta se existe um espaçamento ideal ou o manejo por meio de desbaixes ao longo do ciclo seria a melhor opção para a manutenção do equilíbrio do sistema. Ou seja, qual é a lógica? A gente se preocupa com o espaçamento ou a gente se preocupa com o manejo dentro do espaçamento? Deu para? Tonute? A questão é, a gente vai prefixar um espaçamento e se preocupar com esse espaçamento ou a gente vai, independente do espaçamento, se preocupar com o manejo dentro de cada espaçamento. Bom, o Tonute acabou de cair ali e ele deve estar tentando voltar. Então, vamos aguardar, a não ser que alguém queira iniciar esse debate, nós vamos aguardar essa pergunta, que eu acho que todos vocês podem pensar sobre ela e vamos passar para o André uma pergunta do Zé Mário, que fala sobre favelera, André. Ele pergunta qual o estudo para colocar a favelera nos sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta do Nordeste e até oferece um editário para a Embrapa implantar o ILPF na propriedade dele com a favelera. Tá certo, obrigado aí pela oferta. Bom, a favelera, ela é uma planta nativa da Caatinga e como a gente tem chamado a atenção aqui, para implantar os sistemas ILPF, a gente sempre busca um objetivo das plantas que estão sendo usadas no sistema. Seja um objetivo madeireiro, forrageiro ou até mesmo um objetivo para prestar um serviço ambiental, fixação de carbono no solo, ciclo hidrológico, aumentar a infiltração ou enfim, todo o papel, a importância que uma espécie florestal desempenha no ecossistema. A questão da favelera, eu desconheço um estudo que tenha colocado a favelera de uma forma sistemática dentro de um sistema silvipastoril ou de ILPF. Mas eu sei que ela tem benefícios, ela pode trazer benefícios para a qualidade da carne, principalmente dos caprinos, dos ovinos. Eu acho que o Rafael Tonuti tem uma experiência dessa em Tauá, imagino, que é no Ceará, com a favelera, onde estava se estudando qual seria o benefício quando o animal ingere esse componente da favelera na qualidade da carne. Então, se for comprovado esse benefício e se entender que um consórcio com favelera vai favorecer a qualidade da carne, vai favorecer produtividade, questão social, econômica e ambiental, eu não vejo nenhum problema em a gente estabelecer um consórcio com a favelera no semiárido, principalmente nas regiões mais secas. Não sei se o Tonuti quer complementar essa resposta agora que ele está com a gente de volta. Olá, desculpa, pessoal, a internet deu uma caída aqui, mas eu consegui voltar a tempo. Eu não peguei a resposta do André, mas a gente sim tem uma experiência muito boa com a favelera e é bem isso que ele falou. A gente tem o animal, não específico com a favelera exclusiva, mas em sítios de pastejo, onde a favelera era um componente florestal importante nesse sítio, ela tinha uma densidade grande dentro dessa área de pastejo e a gente tem resultados muito interessantes, tanto do animal em alguma na finologia. Em um período do ano ele come o fruto da favelera e em um outro período do ano ele come a folha da favelera depois que ela cai e seca, que aí não sei se todo mundo conhece a favela, mas ela tem um espinho muito grande, então ela verde fica um pouco difícil o animal no pastejo, mas depois que ela cai, ela dá uma fenada, o animal já consegue consumir a folha da favela também, então a gente conseguia ver isso em experimentos, na extruso do animal a gente vinha aqui em alguns momentos, a gente vinha uma condição mais diferente da favela, mas em alguns momentos a gente vinha também a folha da favela. E isso é importante, isso que o André tocou, nessa região de Tauá, tem uma região, uma das regiões que a gente estudou lá, tem muito e é conhecido como uma carne de sabor diferenciada e essa região coincide com uma incidência maior de favela, de favelheira nessa região. E aí, eu estudava sair algumas coisas assim, de uma possível até indicação geográfica que de fato é a favela que concede a esse, também, que concede essa característica organoléptica da carne, esse sabor diferenciado é pela favela também, então a gente já consegue agregar um outro valor a esse componente florestal. Mas, de fato, não conheço, eu acho um LTF plantado ou direcionado exclusivo com a favelheira. Tá bom? Eu acho que eu não peguei a conversa toda, a explicação da hora toda, mas essa é a minha contribuição nessa temática que eu podia dar. Obrigado, Tonotti. Ótimo, ótimo, complementar... não estou ouvindo, não estou te ouvindo. Não, não. Desculpa, gente, é que o cachorrinho estava latindo aqui do lado, eu tentei ficar um pouco com o áudio desligado e acabei de esquecer. Bom, é o nosso colega Douglas, da EMATER de Alagoas, ele pergunta para você, Tonotti, se quando abre, eu acho que você até respondeu isso durante a live, mas vamos perguntar de novo, né? Se quando faz essa abertura na Caatinga, você precisa da aprovação de algum órgão licenciador? E aí tem uma outra pergunta de alguém que essa lógica pode ser utilizada na Mata Atlântica. Essa lógica de abertura de... Bom, vamos a primeira pergunta do Douglas. Isso. A primeira pergunta do Douglas. Bem, precisa, independente do que você for fazer, apesar desse sistema mais reclamamento correto, digamos assim, a gente tem uma pressão menor, né? Quando a gente faz essa supressão na Caatinga, qualquer manejo florestal que você for fazer, qualquer atividade desse tipo, você precisa de licenciamento. Aí, o que eu aconselho sempre é você procurar o seu órgão ambiental do seu estado, porque, infelizmente, a gente não tem uma política nacional que regulamenta isso. Vai para a política do órgão dos estados ainda delegar o município, mas o primeiro passo é procurar a Secretaria de Meio Ambiente ou a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, alguma coisa, algum desses estados, procurar elas e ver qual é o processo de licenciamento. Muitos desses estados já têm uma legislação um pouco mais moderna que entendem que esse tipo de sistema é menos nocivo ao meio ambiente e dá um licenciamento mais rápido e mais a única. Você consegue normalmente o processo de licenciamento normal, bem simples, você precisa de três licenças em algum para fazer qualquer tipo de atividade. Nesse caso de atividades que são menos impactantes no ambiente, muitos deles liberam como uma licença única, uma licença simplificada. Mas isso não é regra e mais uma vez reforço que cada estado precisa e cada um precisa ir no seu estado e ver qual é a legislação de dentro. Lá do Ceará eu sei que é possível a gente conseguir uma licença simplificada, no Pernambuco eu sei que também é uma licença simplificada, mas eu sei que na Paraíba eu preciso de pelo menos duas licenças. A licença prévia e a licença de instalação no mínimo. Então, cada estado vai ter uma legislação e você deve procurar lá. A segunda pergunta é... É se essa lógica de raleamento desligado, Beth, microfone. De novo, gente, eu aperto, mas eu acho que eu aperto duas vezes e ele acaba travando de novo. Desculpe. É que se essa lógica... Mas eu consegui pegar. Tá. É da lógica da X-C-Vale para a Mata Atlântica. Isso. A princípio, sim, acho que na... É a dica vegetal em abrir faixas. Ela funciona para cada uma. Um tipo, assim, de uma forma mais genérica ao possível e na teoria. Mas eu aconselharia a fazer alguns estudos. A Mata Atlântica tem uma floresta um pouco mais densa do que a... do que a... a... a caatinga, né? Uma mata um pouco mais densa. De árvores um pouco mais... mais volumosas. Então, a gente precisaria de um trabalho nessa abertura um pouco diferente. Mas, na teoria, não seria, mas eu recomendo procurar alguém e desconheço se tem alguém que está de ralento usando a vegetação nativa como componente florestal. Mas vale alguns testes de cara se for fazer um teste ou se quiser fazer esse teste numa área bem pequenininha, uma coisa bem... é para a gente não ter problemas no futuro, né? Na teoria, a princípio se pratica, mas como a gente... é possível, mas como a gente não tem uma prática, eu acho que vale a calma nessa hora, um pouco a prudência, né? Que seria... tem que ser prudente nisso. Sim. Ok. Precaução é sempre bom, né? A Sônia Nunes, lá do Ministério da Agricultura do Rio Grande do Norte, Samuel, ela está... ela fala, né, que... pergunta como está essa adoção dessas tecnologias pelos agricultores familiares. Há algum projeto específico? Seria muito importante para melhorar a produtividade e a sustentabilidade desses produtores? Sônia, obrigado pela pergunta, Sônia. É importante a gente deixar isso bem claro, porque o ILPF acabar que ele ganhou o rótulo de que só é recomendado para grandes produtores, produtores do agronegócio, produtores com média alta tecnificação e mecanização. Na verdade, não é bem assim. Os princípios do ILPF é de integração e que essas culturas elas se complementem e se ajudem, né, de uma forma que o sistema como um todo ele traga benefícios. E essa realidade aqui, com a nossa equipe aqui do ILPF Nordeste, a gente tem replicado, tem tido cuidado, né, e a responsabilidade de propor sistemas em ambiente de agricultura familiar. Então, pequenos produtores com áreas menores, com a limitação tecnológica e de investimento, né, em infraestrutura, que a gente também trabalhou, né. Então, algumas dessas localidades, né, com essa realidade, a gente implantou também o que a gente chama de URT, são unidades de referência tecnológica, voltadas para a agricultura familiar também. Onde a gente compreende que essa dinâmica de produção é diferente do que acontece no agronegócio, claro, obviamente, pela estrutura, né. E, nesse sentido, após oito anos de implantação e condução, a gente tem acompanhado alguns índices técnicos, né, e validou isso a partir de avaliações de impactos socioeconômicos, impactos ambientais, e aí a gente, partindo disso tudo, a gente passa a propor, né, e recomendar o sistema que a gente conhece como sistema de LPF para agricultura familiar, né, a gente chama ele de sistema de Tobias Barreto, sistema Tobias, que fica no município de Tobias Barreto, aqui no estado de Sagipe, onde, né, após vários anos de testes e validação, ele, na verdade, é um polo de multiplicação, onde a gente vê várias áreas aqui na região de Bahia, Sagipe, Lagoas, Pernambuco, Paraíba, né, já adotaram esse mesmo sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, né, o desenho desse sistema, desse sistema de uma forma bem direta, né, ele propõe aquelas entrelinhas, né, utilizando cliricídia como componente florestal principal, né, nas entrelinhas o produtor, ele faz o cultivo das culturas de inverno, né, já foi feito girassol, milho, sorbo, feijão, cultivo de raízes também nessas entrelinhas, né, mandioca, batata, batata doce, o cultivo de palma forrageira, né, essa região Tobias Barreto, a região que tem uma vocação muito forte para a bovinocultura leiteira aqui do estado de Segipe, então, acaba sendo a região também que tem uma transição de agréstito semiárido, então, padece com as dificuldades que a escassez hídrica impõe ao produtor dessa região, né, então, diversos tipos de palma forrageira, né, nessa região foram testadas, e essa leguminase é utilizada tanto para a adubação dessas culturas, como eu apresentei no sistema anterior, né, a fixação do nitrogênio, fixação biológica e propicia um microclima que é capaz de reter a umidade por mais tempo, né, a gente observou de uma maneira bem prática e repetida, né, todos os períodos de seca, de estiagem mais prolongada, e as áreas onde a palma forrageira ou outras culturas eram plantadas, né, onde não tinha glicilia consorciada, não tinha esse componente, a gente observava que elas murchavam ou a produtividade era mais baixa, no caso, para as lavouras, no caso, a murchação da raquete, a gente observava nas palmas, mas toda a área onde tinha esse consórcio proposto, né, a gente observava que não chegava, as perdas eram menores quando ocorriam, e no caso da palma, ela praticamente não murchava a raquete, era difícil chegar a esse ponto, então, a gente observou, né, com isso aí, que realmente é uma proposição que se aplica muito bem aos produtores, né, alguns locais onde adotaram já faz uma mecanização um pouco mais simples, ou pelo menos na fase de implantação de plantio, a gente vem trabalhando para propor o plantio direto na palha, a formação da palhada nessas áreas entre as linhas, né, e a retirada também dessa produtividade dentro da área integrada tem sido maior do que fora, né, é importante também que a gente nesse sistema a gente recomenda uma rotação dessas culturas, isso é interessante, o aglutor familiar normalmente ele tem um espaço de área menor para se trabalhar, a gente até estimula que ele faça um investimento maior em pequenas áreas, e que nessas áreas consorciadas, como ele vai ter um ganho maior, que ele invista um pouco mais no manejo, então ele faz a rotação dessas culturas, que também é um dos princípios do ILPF, para poder que essas culturas elas necessitam de nutrientes diferentes e acabam depositando nutrientes diferenciados, então a cultura que consome um deixa outro, a seguinte vai fazer o inverso, vai consumir o que ficou e vai deixar outros para a cultura seguinte, né, a gente observa que isso para a agricultura familiar tem reduzido muito o custo de produção, né, de grande relevância e aplicabilidade para esses produtores, onde ele consegue ciclar o máximo possível de nutrientes e aproveitar, né, os, não vou chamar de subprodutos, vou chamar de coprodutos, né, da produção desses componentes que estejam ali plantados e consorciados, né, e reduz também a necessidade da aquisição de insumos químicos externos, né, porque isso aí passa a ser imprescindível para a sustentabilidade econômica e ambiental também na propriedade. Um detalhe que a gente passa para a agricultura familiar é que quando for feita a abordagem, né, no caso se trabalha em alguma instituição que vai prestar alguma consultoria, algum apoio, alguma assistência técnica, é que a metodologia utilizada seja de uma maneira participativa, que você não chegue com o desenho do sistema já, né, pré-definido antes de conhecer a realidade da propriedade. O ideal é que você possa ter contato com o máximo possível do grupo de produtores e de uma maneira participativa você apresente o que é esse sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, né, o que é o ILPF, quais são as vantagens, o que é que ele exige como manejo e você traga esses produtores para discutir, para definir quais são os principais componentes, né, tanto de lavoura quanto de pecuária da região e o arranjo produtivo, a proporção, a área ocupada e o tipo de manejo seja negociado com esses produtores em grupo, porque muito do que a gente implanta e adapta nessas áreas na verdade é fruto de um acordo, de um debate, de um conhecimento melhor da realidade local. Então, tem esse detalhe que não é bem a prática do agronegócio, né, mas para a agricultura familiar a gente vê que essa abordagem participativa, ela traz um diferencial muito importante, não só com os produtores, mas com todos os atores que tem na região, seja a Secretaria da Agricultura, sejam ONGs, sejam iniciativas e parcerias que possam estar ali colaborando, né, junto com a implantação do sistema. Então, a gente observa que não é uma mudança só daquela propriedade, mas é uma mudança realmente de região que a gente tem observado quando a gente tem implantado esse sistema de forma participativa com agricultores familiares, né. Ok, André, poderia ser usado o nabo forrageiro dentro de um sistema desse? É a pergunta do Líder Macario. Obrigado pela pergunta. Bom, se ele, imagino que ele está falando no contexto do semiárido, ou do Nordeste, que foi o foco do nosso webinar, o nabo forrageiro é uma crucífera, ele é um adubo verde, ele é muito usado nas regiões de clima temperado, é usado também em áreas de clima tropical, por exemplo, no Cerrado, tem uso do nabo forrageiro, tem um potencial para biodiesel, e também nessas regiões o pessoal chama o nabo forrageiro pelo fato de ele ter uma raiz pivotante de um arado biológico, até o Zonta apresentou isso algumas coisas não do nabo forrageiro, mas sim de outras culturas utilizadas com esse propósito aqui na nossa região. Então, eu não vi nenhum estudo com os sistemas integrados usando o nabo forrageiro, nessa região do Nordeste e aqui do semiárido. O que eu tenho visto são as leguminosas, o buandu, crotalárias, o feijão de porco, então, essas leguminosas é que têm sido mais utilizadas aqui para a nossa região, para o nosso clima. Então, apesar de o nabo forrageiro poder ser utilizado, eu não tenho visto ele aqui na região, e quem faz o papel do nabo forrageiro aqui na nossa região é o guandu, que também tem um sistema radicular pivotante e é também considerado um arado biológico de grande importância para os sistemas integrados. Certo, e Tonuti está aí? Tonuti está. E, consórcio, o pastorio com o cajú, Tonuti, alguma experiência? A gente tem alguns casos assim, não acompanhados pela pesquisa, mas a gente tem alguns sucessos com o cajú, principalmente nesses cajueiros mais antigos, não foram estabelecidos por aquilo, mas a gente tem os caprinos e os ovinos depois do cajueiro já estabelecido, porque os animais eles podem causar alguns danos nas árvores menores, a gente tem alguma coisa assim, é possível, vamos dizer assim, é viável a utilização de plantações de cajú com a consórciação com animal, a gente pode já espaçar um pouco mais a linha se for para fazer isso de forma definitiva no estabelecimento, é possível sim, é uma cultura que tem potencial para a fruta ou vinocultura, que a gente costuma falar, da mesma forma que tem a uva, a gente usa também, a gente poderia sim usar o cajú nesse tipo de sistema. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui e eu vou deixar, assim, Tonute, André, mais à vontade, Samuel, que está mais aqui no Agreste, não é a questão, mas se quiser também os três, porque o Newton de Lucena Costa, ele colocou que a maioria dos resultados apresentados correspondem à região do Agreste e Brejo, onde há maior disponibilidade hídrica, ele quer saber se tem algum resultado promissor, alguma experiência exitosa para o Cariri e para o Sertão. Se vocês sabem de alguma experiência. A gente está, a região que a gente está, apesar de ter uma precipitação um pouco maior, ela chove em média 700 milímetros, então, é uma precipitação baixa, digamos assim. E a gente tem tido sucesso, a gente desce para aquelas regiões ainda com, na região do Zinha Mundo, ali próximo está o alto do Sertão Central, aqui do Ceará, onde vai chover aí 500 milímetros, e a gente também tem algumas experiências exitosas no uso desse ILPS. Então, eu acho que sim, é viável a utilização em toda essa faixa do Nordeste, desse litoral até o Sertão mais árido, é um sistema que vem para ficar, e nessas regiões ainda mais áridas, com menor precipitação, eu acho que ele se torna ainda mais importante, porque ele é um sistema que aumenta a resiliência do sistema, você não investe todo o seu tempo, todo o seu esforço, e tudo em um produto só, você diversifica isso, então você consegue aproveitar melhor essa diversidade que você coloca no sistema. é não que seja mais difícil um pouco de ser manejado, que requer um pouco mais de cuidado, mas ele te traz esse benefício de você aumentar a sua faixa, a sua resiliência, você tem mais de um produto que te apoia e que te ajuda a passar por esse processo de seca mais prolongada, tudo isso, então eu acredito sim que vale tanto para a região do Rio de Janeiro que chove 1.300, 1.500 milímetros, quanto para a região lá do Pernambuco, do sertão pernambucano que chove 300 milímetros, 4.500 milímetros, alguma coisa próxima disso. Eu queria também, eu concordo com o Tonute, eu acho que os sistemas integrados, como a gente vem falando, eles vieram para ficar, e essa pergunta que é feita para o Cariri é uma pergunta muito importante, porque no Cariri paraibano existe, o Tonute sabe disso, é um dos maiores rebanhos de caprinos, os ovinos, está nessa região do Cariri paraibano, então é uma cadeia produtiva extremamente relevante, e a gente tem também, Tonute, iniciativas paralelas, por exemplo, alguns estudos do projeto Forrageiras para o Semiárido, que está levantando essas espécies para o clima semiárido, inclusive na Paraíba, acho que tem uma URT em Tenório na Paraíba, com várias dessas plantas que a gente falou aqui, e alguns casos de sucesso que foram obtidos, a própria Embrapa Caprínos e Ovinos, Tonute, tem um projeto visando o orçamento forrageiro, até tentando lançar um aplicativo para auxiliar o produtor na tomada de decisão, o produtor pode chegar à conclusão de ser até um produtor de forragem para vender para outros parceiros dele, dependendo da habilidade que ele tiver em produzir essas forragens, e aí os sistemas consorciados, como o Tonute falou, são muito importantes porque aumenta a resiliência da propriedade, diversifica a propriedade, retira aquele efeito da sazonalidade e aproveita melhor os recursos naturais. Então, o que nós precisamos fazer, talvez, Tonute, em umas próximas etapas de estudos é tentar estabelecer um conjunto de informações e para viabilizar um sistema consorciado para essas regiões mais secas. Eu acho que a gente tem bastante informação e a gente pode fazer isso sem problema nenhum, basta a gente organizar essa estratégia. Eu queria dizer também que o Embrapa Solos na parceria com o governo da Paraíba vai mapear 700 mil hectares na região do Cariri e Paraibã e essas informações de solo e clima também vão ser importantes para estabelecer as estratégias de consórcio para essas cadeias produtivas. Só complementando, André, esse mapeamento de solo é fundamental, infelizmente, a gente não tem um mapeamento nesse detalhe para o Nordeste inteiro e para o país todo. Acho que isso é importante a gente evoluir e ter mapas mais representativos, mapas de solo mais representativos para a gente de fato definir a vocação desse solo é essa, a gente tem que trabalhar aqui, aqui cabe isso, aqui cabe aquilo com uma ferramenta poderosa como é um mapeamento do solo. Enquanto a gente não tem isso no Água Nordeste, no programa do Água Nordeste do governo, a gente também tem algumas ações no Cariri-Paraibano, na divisa do Cariri-Paraibano na região do Pernambuco que a gente vai testar essas alternativas que o André falou do projeto para o Nordeste. A gente já vai testar alguma, a gente já vai tirar alguns resultados ali e levar para criar novas URTs para a gente ter essa esse teste, essa vocação num ambiente mais relevante ali, né, que como a André falou, o Cariri-Paraibano é um dos maiores rebanhos de caprinos de ovinhos do país e é a região mais rápida do país, lá tem chove, tem região que chove 200 milímetros de média, 300 milímetros de média, isso é muito pouco, então a gente, é um desafio que a gente tem, a gente está chegando nessas regiões, mas aí a gente ainda não tem resultados, como o Samuel falou lá no começo, para a gente lançar um resultado, a gente precisa de confiar nesse resultado, né, a gente faz ciência e para a gente confiar, a ciência precisa de um tempinho, então a gente ainda não tem esse tempo, a gente está começando esse processo agora, mas talvez daqui a dois anos, às vezes um pouco menos, um pouco mais, a gente já tem um resultado robusto de um sistema que funcione para essa região também, a região com menor precipitação, tá, a gente está caminhando, isso é, a gente tem o óleo, os óleos da Embrapa, estão voltados não só da Caprinos, acho que da Embrapa como todo no Nordeste, dessa equipe de LPS, está voltado para essa região também, para a gente ter um sistema validado, confiável para essa taxa-regionária. Eu gostaria de fazer o gancho aí, complementando, né, que o Tonúti, que o André falaram, é que a gente tem um colega que infelizmente não, né, teve problemas de conexão, não pôde participar da palestra, apresentar os trabalhos dele, é o doutor Rafael Dantas, pesquisador da Embrapa Semiárido, ele está concentrado aqui, né, no campo Nossa Senhora da Glória em Sergipe, território sergipano, então tem uma proximidade muito bacana com a nossa equipe da Tabuleiros Costeiros, né, e está presente, né, na nossa equipe, não só aqui na Tabuleiros Costeiros, mas dessa nossa, desse nosso grupo do ILPF Nordeste, né, então, uma próxima oportunidade, eu tenho certeza que ele vai poder trazer e compartilhar e discutir, destrinchar, e eu adianto para vocês, eu conheço boa parte do trabalho dele, e não é pouca coisa, não, tem muita coisa bacana, muita coisa validada para essa situação, né, de restrição hídrica severa, né, e ele é um cara bastante arrojado, que está comprometido, faz parte da equipe, e tenho certeza que na próxima oportunidade ele vai poder trazer bastante dado aqui. E é isso, e o ILPF é isso, a gente está, de fato, né, isso aí, para todo mundo, todo mundo está meio que aprendendo, redescobrindo, reinventando, acho que a palavra correta, o ILPF, né, porque ele é muito bem consolidado e conhecido para outras regiões do país, mas para a região Nordeste, na verdade, a gente está reinventando, né, está sendo um desafio, né, muito grande para a gente, ao mesmo tempo que a cada passo, a cada degrau que a gente consegue subir, a cada resultado que a gente obtém, é uma vitória muito grande, e isso vai fazer muita diferença para o produtor dessa nossa região, que é muito, né, diversa, né, muito diferenciada, com muitas nuances, onde, né, de um pequeno espaço de território, a gente consegue ver muitas diferenças de clima, de solo, de cultura, de vocação produtiva, né, isso tudo é muito importante, a gente está levando tudo isso em consideração, e espera trazer cada vez mais resultados, né, junto com os colegas, André, Tonuti, Bete, todos os outros colegas fazem parte desse, desse grupo maravilhoso que a gente está trabalhando, então, acho que a perspectiva é muito boa, e a gente está assim, a gente está lutando para trazer soluções tecnológicas para toda e qualquer situação, né, que a gente tenha desafios impostos aqui na região do Nordeste. O Tonuti lembrou bem do programa de governo do AgroNordeste, né, que colocou todas as energias e tem uma lógica muito bacana, porque ele coloca as instituições todas convergindo para 12 territórios do Nordeste, né, se não me engano são 12, e com as cadeias produtivas bem, que já estão estabelecidas nesses territórios, e recebendo a transferência de tecnologias que já estão validadas para cada um desses territórios, e unindo crédito, distribuição, capacitação técnica, pesquisa, como parceiro que vai levar o conhecimento, o Senar entra com o corpo técnico fantástico deles para chegar até o produtor, esse conhecimento vai se multiplicando e a gente atende, né, as demandas de cada território desse com as características, então, André, todo esse mapeamento nessas escalas que vocês estão fazendo vai ser importantíssimo para isso, então, é um programa que veio para consolidar tudo isso, né, e a lógica é de transferência de tecnologia, então, todos esses aprendizados que a gente já tem no Nordeste, né, eles vão estar, assim, recebendo apoio para chegar até o produtor. É, ótimo, Beth, aproveitar também esse gancho aí que você falou da política pública, né, do agro-Nordeste, e que o Tonuti também comentou da importância das informações de solos, a gente também tem o Programa Nacional de Solos, que está entrando em execução, e, inclusive, o Estado do Ceará, Tonuti, ele vai ser aí mapeado todo na escala 1 para 100 mil, já tem bastante informação, bastante atualização, para terminar todo o Estado, está faltando 13 mil quilômetros quadrados, então, já tem mais de 90% da área pronta, e vai, sem dúvida, vai trazer um benefício importante, porque a gente pode fazer muito dessas informações de uma forma transversal, né. Que notícia boa, eu não estava sabendo dessa, está vendo, a gente aprende as coisas aqui pela live também, não só passa informação, não, é uma notícia. Nós estamos aprendendo... Esse trabalho é o trabalho da FUNSEM, do governo do Ceará, a FUNSEM que coordena esse trabalho, então, eles estão bastante avançados nisso aí. Dados parabéns para a FUNSEM mais uma vez, eles prestam um serviço muito bacana aqui nessa parte de clima também, a gente usa muitos dados da FUNSEM, eles têm acertado cada vez mais, é uma empresa do Estado que presta um serviço muito bacana e ajuda muito a agricultura também, mais uma vez, peça o mapa do solo. Ok. Uma coisa mais, gente, olha, nós terminamos, bom, tem uma última solicitação aqui da Rocine Cruz, onde ela pergunta que onde está a publicação sobre plantida Glide Seed. Essa publicação, gente, é uma cartilha que foi feita, olha aqui, está aqui na tela aí, o QR Code, se vocês colocarem o celular e vocês vão poder baixar automaticamente essa cartilha, mas, de qualquer forma, ela está disponível lá na Rep Leite, no nosso grupo, né, que recebeu o nome dessa live, que é ILPF no Nordeste, Aprendizados e Desafios. Toda a história desse projeto com esse nome, ele foi, ele está disponível, né, os outros eventos que aconteceram em Campina Grande, em Petrolina e em Maceió, eles estão disponíveis lá, essa live, a live anterior, né, que esse vídeo está tentando responder, as perguntas que foram levantadas durante a live, está lá também disponível, então, por favor, acessem, né, às vezes vocês vão ter acesso a esse vídeo antes de saber da live, então, por isso, o recado, né, vão lá no, no, na Rep Leite, acesse o grupo ILPF no Nordeste, aprendizados e desafios e tem uma enormidade de material de aprofundamento que o André, o Tornucci, o Zonta, o Samuel disponibilizaram, as apresentações deles em PDF durante a live também estão lá disponíveis, né, então, por favor, é gratuito, a Rep Leite é só vocês se associarem, para quem não é, e é inteiramente gratuito e é um canal excelente para tratar da temática Leite, né, mais alguma coisa? André, você tem um recadinho também, né? Ah, não, é só para lembrar o pessoal, né, os nossos ouvintes, que a gente também disponibilizou lá na Rep Leite, né, Beth, uma pesquisa, uma pesquisa participativa, são sete perguntas, né, perguntas rápidas, para ter impressão do público em relação aos sistemas ILPF no Nordeste, então, muitas das perguntas foram feitas aqui em relação às espécies, né, de leguminosas, arbóreas, forrageiras, lavouras, para compor sistemas ILPF, que o público, né, tem interesse, eles podem ter, eles têm essa oportunidade de listar essas espécies lá nessa pesquisa, e aí, isso a gente vai, posteriormente, levar em consideração na hora de elaborar nossos projetos de pesquisa, visando aí atender ou superar algum desses desafios que são colocados para nós aí, que são muitos, né, mas é, aos poucos, a gente procura gerando informação e subindo essa escada, né, degrau por degrau, para avançar nessa, nessa, nessa busca, né, que é a sustentabilidade. Mais alguma coisa, gente? Se não, temos só que agradecer muito, né, me atualizaram aqui durante esse vídeo, de que não foram 1.800 visualizações, mas 2.200 visualizações, isso é interessante, não só para a gente, para divulgar o trabalho da Embrapa, mas para ver o quanto esse assunto de ILPF está despertando o interesse do público. Então, isso motiva demais o nosso trabalho, a gente tem mais a que agradecer a vocês e colocar os nossos e-mails à disposição, tá? Então, a gente espera ter conseguido responder todas as perguntas, mas qualquer dúvida, gente, o André, o Rafael, o Tonute, o Samuel, o Souza e também o nosso colega João Zonta estão à disposição e eu também, tá? Então, um abraço e obrigado. Muito obrigado, pessoal, que a Beth falou, a gente está aí à disposição, usem e abusem da gente, nós estamos aqui para isso, é parte do nosso trabalho. Então, vamos, vamos, junto com a gente. Obrigado, pessoal, agradeço mais uma vez a oportunidade, sempre uma satisfação estar aqui reunido com vocês, um abraço. Obrigado, estamos à disposição e até a próxima por mais momentos como esse. e até a próxima. E aí Obrigado.